E para aumentar a rede de atendimento a bebês que correm risco de morte e precisam de cuidados especiais, o Ministério da Saúde vai habilitar 350 novos leitos de UTI neonatal até o final do ano. As regiões Norte, Nordeste e a Amazônia vão ter prioridade. Serão 400 milhões de reais para as novas unidades e aquelas já existentes. A meta é de que até 2014 sejam criados em conjunto com estados e municípios mais de 825 novas vagas.